Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo a mais um Saúde em Forma. Eu sou Suelen Dutra e nós vamos juntos rumo à sua melhor versão. Muito bate-papo sobre uma vida saudável, treinos elaborados especialmente para a gente, porque eu vou treinar com você. E dica de nutrição, para você estar a cada dia melhor, se sentindo melhor, mais saúde, mais saudável. Para iniciar nosso bate-papo de hoje, uma pergunta para você. Você tem fome de quê? Simples a pergunta, né? Tem fome de quê? Tem fome de comida. Será? Muitas das vezes, nós comemos não por fome, mas sim por vontade de comer. Exatamente! E isso tem muita diferença, porque quando a gente começa a comer por vontade de comer, simplesmente, normalmente, nós não estamos nos alimentando do que a gente precisa, do que o nosso corpo precisa, e sim do que a sua mente está pedindo. E isso nos leva para onde? Para o sobrepeso, para a obesidade. Confuso? Nem tanto. Vou te explicar melhor. Olha só, fome. Fome é uma coisa física. A fome real, a fome de verdade, você sente no seu corpo. A sua barriga ronca, você sente dor de cabeça. Se você ficar muitas horas, você pode ficar com enjoo, pode ficar tonto. Fome. Fome de verdade é fome física. Quando você está com fome, o seu corpo procura por nutrição. Agora, me conta uma coisa. Você já teve fome de chocolate? Fome de pizza? De hambúrguer? Eu confesso que eu já tive. Mas aí está o grande detalhe. Fome, com nome e sobrenome? Fome de chocolate? Fome de pizza? Fome de hambúrguer? Não é fome. Isso é vontade de comer. Isso tem problema ter vontade de comer? Não, não tem problema. Nós temos vontade de comer umas coisas mais gostosas e diferentes, né? Mas sabe o que acontece? Quando eu não percebo a diferença de quando eu estou com vontade de comer e quando eu estou com fome, eu mando mensagens erradas para o meu cérebro. Por quê? Quando eu falo que eu estou com fome, eu estou mandando a mensagem para o meu cérebro de que eu preciso comer. Eu preciso comer aquilo de qualquer jeito que é para a minha sobrevivência. Olha só, a gente põe alerta de sobrevivência. Fome precisa sobreviver. Então, se eu falo que eu estou com fome de chocolate, meu alerta de sobrevivência está que eu tenho que comer chocolate de qualquer maneira. Mas se eu percebo que, na verdade, eu estou com vontade de comer chocolate, eu consigo planejar qual o momento que eu vou comer esse chocolate. Eu não vou ter que comer de qualquer jeito, mergulhar no chocolate porque eu preciso sobrevivência, vou comer chocolate. Não, eu tenho vontade de comer chocolate. Na hora que eu quiser, que estiver de acordo com o meu plano alimentar, por exemplo, eu vou comer o chocolate. Isso faz diferença na sua rotina, no seu dia a dia, em como você se alimenta. Então, a dica do dia. Antes de você comer, se pergunta, você está com fome ou com vontade de comer? Fome com nome e sobrenome é vontade de comer. Vamos juntos! Bora de treino. Nosso treininho hoje foi elaborado pela profissional de educação física, minha xaraça, Suelen Bequiceio. Aquele treino especial para você trabalhar o corpo todo. Vamos juntos! Aquela tabata que a gente já conhece. 20 segundos on, 10 off. São 4 exercícios. Vamos lá! Primeiro, agachamento com o corpo. Agachar, levantar. Agachar, trabalha o corpo todo. Vamos embora? Esse foi o primeiro. Segundo, polichinelo. Já conhece, né? Já quisermos várias vezes. Muito bom! Vamos para o abdominal. Aqui, a gente vai levantar a perna. Segura devagar. Já fica embaixo. A gente vai dar prancha. Aquela amada prancha. Tá pronta? Então, vamos embora. Pega a sua garrafinha dada. Bora! Prepara! Vai começar. Perna. Vamos lá! Ó! Vamos esquentando o corpo. Devagar. Comece a sentir o seu corpo. Conexão. 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 Conexão com seu corpo. Sente os músculos que estão trabalhando, ó. Muito bom! Pode largar sua garrafinha. Vamos pro polichinelo. Prepara. Conexão. Foi O seu ritmo Tá esquentando o corpo, vamos Respira Respira, não esquece de respirar Vamos, vamos Muito bom Vamos para o abdominal Lembra Aqui Segura o abdômen Vamos Tente, tente seu abdômen É bem importante Que o corpo é forte Não precisa ter pressa Muito bom, muito bom Ficou aqui, vamos para a prancha Segura, são 20 segundos só, tá bom? Segura Prepara Foi Consciência Conecta com o seu corpo Conecta Espera só mais 10 segundos Muito bom, tá esquentando Tá aquecendo Boa, voltou? Vamos lá, mais um count Pega essa garra Pega essa garrafinha Agachamento Foi Respira Não esquece de respirar Ó, se conecta com o seu corpo Muito bom Muito bom Não desiste, tá esquentando Vai sentindo a energia Sente Maravilha Olha o chinelo Belezinha Já tá descendo Continua Vamos Vamos Foi No seu ritmo No seu ritmo Não precisa correr Conecta E respira Não esquece Não esquece de respirar Sente Sente a energia do seu corpo Muito bom No prato abdominal Lembra Você tem a capacidade de a energia do seu corpo Mas tem jeito Vamos Segura Não precisa ter pressa Sente Sente o movimento Muito bom Segura O seu ritmo Enquanto você avançar Muito bom Bora pra prancha Mais 20 segundos Você já vai descansar Ó Não existe não Foi 20 segundos Vamos Segura Conecta Com o seu corpo Conecta Já foi mais da metade Segura Sim Você consegue Eu sei que sim Boa Descança 30 segundos Bebe uma água Pega sua água Bebe uma água E a gente vai começar de novo Esquentou? Tá sentindo a energia? Você é uma usina de energia Você fabrica energia no seu corpo Então vamos Segura Prepara 5 segundos 3 2 3 2 1 Foi Vamos embora Já esquentou Vamos Pode aumentar o ritmo Muito bom Muito bom Olha Essa é melhor Essa é melhor Energia Sente 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 todos os seus tempos Vamos Boa Pode chinelo Agora Não desiste Já tá Já tá sentindo Tá? Vamos Boa No seu tempo No seu ritmo Pode acelerar Se você quiser Só mantém Presira Muito bom Vamos Abdomen Vamos Não precisa ter pressa Esse Vai com calma Vamos Não esquece Muito bom Segura Bora É tanquinho? Vamos de tanquinho Vamos chapar Esse abdômen É agora Segura São só 20 segundos Vamos Já passou da metade De frente Segura Segura Respira Vamos Vamos Não desiste Muito bom Vamos De novo Prepara Para essa garganta De água Vamos Mais um round Foi Foi Vamos Vamos Comigo Como eu vou Linar com vocês Tá sentindo a energia Não tá? Eu sei Estou sentindo também Estou sentindo também Muito bom Boa Pai no chinelo Vamos Já passou da metade Já tá Sentindo a energia Continua Vamos No seu ritmo Se quiser Essa era Boa 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 Muito bom Muito bom Muito bom Vamos Abdomen Segura Sem seu corpo Sem seu abdômen Respira Não Precisa Correr No seu ritmo No seu limite Muito bom Foi Proxa Prepara Já fica no chão Prepara Foi Muito bom Muito bom Segura Não desiste Você consegue Tenho certeza Você é fonte de energia Vamos Acessa Acessa Muito bom Treinão Concluído Com sucesso Tá sentindo energia Vamos juntos Nossa dica de nutrição Hoje É sobre um alimento Que faz parte Do nosso dia a dia Já foi vilão Já foi mocinho Sabem de quem eu tô falando O ovo Exatamente O ovo É um alimento De muito valor nutritivo E biológico E que vale a pena Assim Fazer parte Da sua rotina alimentar O ovo é rico em vitaminas Rico em minerais Ele também é fonte De ômega 3 E colina Que são indispensáveis Para o bom funcionamento Do nosso cérebro E pensa Um arroz com feijão Quentinho Um ovinho feito na hora Alegria e nutrição certa Né? Vamos juntos Tchau 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 Tchau